Essa figura aqui, 26, 27, mostra o potencial elétrico V de X ao longo de um fio de cobre percorrido por uma corrente uniforme de um ponto de potencial mais alto, Vs de 12 microvolts em X igual a zero, ou seja, essa posição aqui ele está falando, vou fazer de outra cor, até um ponto de potencial nulo em X igual a 3 metros. Ou seja, nesses 3 metros, ou seja, nesse comprimento de fio de 3 metros, eu tenho uma diferença de potencial de 12 vezes 10⁻⁶ volts, que é o micro, esse é de micro, 10⁻⁶. E aí ele fala o seguinte, o fio tem um raio de 2 milímetros, ou 2 vezes 10⁻³ metros, qual é a corrente no fio? É isso que ele pergunta para a gente. Então, qual é a corrente no fio? Primeiro, ele fala que é um fio de cobre. Então, eu olhando a tabela 26.1, eu consigo encontrar que a resistividade dele, tabelada, até só olhar, é igual a 1,69 vezes 10⁻⁸ ou metro. Então, essa informação é dada, é só olhar na tabela. Foi de lá que eu tirei essa informação aqui. Como que eu vou fazer para calcular aqui essa corrente? Eu vou lembrar lá da lei de Ohm, que V é igual a R vezes I. E aí eu quero I, então I é igual a V sobre R. Ah, mas eu não tenho a resistência. Mas eu sei que a resistência é igual a Rho L sobre A. Então, eu posso substituir aqui. Eu vou substituir e vai ficar assim. V sobre Rho L e A fica em cima aqui. Estou trabalhando as fraçõezinhas. Então, vamos olhar o que eu tenho. A diferença de potencial eu tenho, o comprimento do fio eu também tenho, o Rho eu tenho. A única coisa que eu não tenho é o A, que é a secção reta. Mas se você lembrar o que é a secção reta, ela é essa área aqui. Como que eu calculo essa área? Posso fazer com πR², que é a superfície de um círculo. Então, eu escolhi V sobre Rho vezes L, vezes πR². Aí é só a gente substituir os valores aqui e acabou. É isso, né? Então, vamos lá. O V é 12 vezes 10⁻⁶. O Rho é 1,69 vezes 10⁻⁸. O L é 3, o π é π mesmo. E o R é 2 vezes 10⁻³. Não esquece de levar ao quadrado. E essa continha vai dar para a gente 0,00297A aproximadamente. Essa é a corrente que passa no fio.